Olha só, eu vim mostrar pra vocês essas toalhas e toalhinha, que também ficou pronto aqui, e falar pra vocês que eu faço qualquer quantidade de peça. Então, olha só o que eu fiz pro Gael. Fiz uma toalha de banho pra ele, e também fiz uma toalhinha de boca. São duas peças só, que eu vou estar mandando pro Mato Grosso. Olha só que gracinha, é o tema de safari na Kombi, bem alegre, na toalhinha verde, aveludada. Esse tipo de toalhinha a gente usa por muito tempo. Como ela é aveludada, dá pra usar desde bebezinho, porque ela é muito macia, até quando a criança for pra escola, levar na mochila. Ou levar quando for pra algum aniversário, quando fica doente, vai pra hospital, que precisa sempre de uma toalhinha, porque o nariz tá escorrendo. Então, toalhinha é uma coisa muito útil, muito, 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 muito. Esse daqui é do Gael. Aí, continuando no tema de safari, daí tem aqui no Fusca Azul também, escrito o nome em azul, claro. Olha só que gracinha. Aí, aqui eu tô mostrando junto mais uma toalhinha avulsa que eu fiz, essa daqui vai ficar aqui na minha cidade mesmo. Então, outra toalhinha veludada, muito bonita, com tema de príncipe, que as mães gostam bastante. Então, eu faço qualquer quantidade de peça, qualquer, só vocês falarem o tema, o desenho, que eu faço, tá bom? Se você quiser ver mais vídeos, é só dar uma passeada aí no meu canal no YouTube. Se quiser ver mais fotos, tem também lá na minha página, Luxos de Bebê e Bordados. E eu vou deixar minhas redes sociais e o link do meu WhatsApp é na descrição do vídeo, pra vocês me chamarem, tá bom? Então, tá aí. Espero que tenham gostado e fiquem todas com Deus. Até a próxima!